Música Fala galera, beleza? Eu tô aqui na delegacia, onde você recupera os carros, né? E eu vou fazer um glitch aqui pra entrar na parte da delegacia. Eu vou ter que tirar essa lixeira aqui. Tirei essa lixeira aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte. Vou trocar de personagem. Como eu só tenho o Travel Michael, ele morreu no final da história comigo. Então, eu não recuperei mais ele. Vamos lá. Me amarro nesse sistema de Dauts, tá? Travel, como sempre, vomitando, né? Tá aí. Agora, vamos voltar pro Franklin. Tu! E tá aí. Tamo dentro da delegacia. Ha, 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 ha. E aí, gostaram? Maneiro, né? Tá aí, então. Essa é a parte da delegacia. Né? Tamo vendo aí vários... Várias anotações aqui, né? Códigos. Anotações dos detetives, né? Não vou me muito, 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 muito... Ih, me bolou aqui agora. Aqui tem procurado, é... Para informação do procurado, eles estão dando mil dólares, né? De recompensa, né? Burrell District Office, né? Distrito de Polícia. Tem outros artigos aqui, seguro, né? Na parede. Preso na parede. Outro artigo lá de procurado. É o mesmo, né? Não, são dois. Tem dois. Então, galera, ó. Lá dentro é a delegacia. Você entra normal, tá vendo? Você entra normal. Lá você entra sem problema. Tem acesso ao gabinete do delegado, que é naquela porta lá, ó. Vocês estão vendo lá no fundo, né? E aqui é a parte que não dá para entrar... Não dá para entrar no jogo normal. Mas, porém, se você fizer aquele segredinho ali, chutar a lixeira no cantinho ali, ir para um outro personagem e depois voltar, por causa aqui o Franklin, você entra dentro da delegacia. Isso eu vi com o meu amigo Beloto. Eu gosto muito do Beloto. Gosto dos vídeos dele. É um cara super gente boa. Aqui é o seguinte. Isso aqui, você está achando estranho, mas é uma parte que a Rockstar não terminou dentro da delegacia. Entendeu? Essa parte aqui, ó. A gente está aqui dentro, é uma parte que a Rockstar não terminou. Isso quer dizer o quê? Que pode ser uma futura... Isso aqui pode ser usado na futura DLC que irá sair, para o GTA V. Entendeu? Então, aqui é uma parte que tem a cadeia mesmo, onde os presos ficam presos, né? Vocês vão ver aqui, tem que ter cuidado aqui, como aqui não é um cenário terminado, tem um chamado limbo-limboso aqui, ó. Está vendo? Olha o degrau, ó. Olha que doideira, ó. Está vendo? É o chamado limbo-limboso. Aqui seria as celas. Está vendo? Aqui seria as celas, mas não está... Olha o limbo-limboso, ó. Está vendo? Doideira, olha o degrau, ó. Olha o degrau, ó. Agora ele não sobe de volta. Ah, subiu. Está vendo? Esse chamado limbo-limboso. Então, aqui seria as celas. Claro, está sem grades, né? Mas a Rockstar não terminou isso aqui. Uma futura atualização ou uma futura DLC pode ser que a gente utilize essa área aqui, né? Porque senão não estaria aqui e não daria para entrar, né? Vocês viram como é que faz para entrar. Eu mostrei para vocês. Né? Olha lá, ó. Olha lá fora. O tempo lá fora, doideira, né? Essa porta aqui não dá para entrar. Então, galera. Eu queria mostrar para vocês. Não adianta. Eu não vou dar tiro aqui porque não vai acontecer nada. Né? A polícia já vai vir, está vendo? Então, assim, é... Deixa eu pegar a arma aqui que a polícia vai vir. Então, assim, não adianta eu destruir o cenário todo. Não vai quebrar nada, ó. Porque é um cenário que não está terminado. Né? Olha lá fora, se a gente sair... Ó, está vendo? Estou muito doido, né? O cenário lá fora. Como é que está? A doideira. Então, galera. É o que eu queria mostrar para vocês, entendeu? O super cenário aí da delegacia. A parte da... A parte da... Das celas, né? E você faz isso aí que eu fiz. Não tem muita coisa aqui para ver, mas é bacana saber, né? Isso aqui vai ser... Isso aqui é uma coisa que vai ser terminada pela Rockstar, com certeza. Sobe, Franklin. Franklin. Agora não quer subir. Então, não tem muita coisa interessante, mas... É isso aí. O que eu queria mostrar. Aí, não dá para sair. Olha o cenário lá fora, como é que está. Doidão, né? Ou seja, não... É uma parte que não foi terminada. Não dá para sair. Ih, isso aí, ó. Olha como é que está agora. Olha que doideira. Aí, como é que ficou? Não sei se dá para voltar, não dá para voltar. Ficou doidão o cenário. Ou seja, como eu falei. É uma coisa que não foi terminada. Aí, o chão no fundo, ó. Ficou tudo escuro. Como é que eu saí daqui agora? Fiquei preso. Acho que só matando, meu. Nem dá para tirar, ó. Vou trocar de personagem para ver o que acontece. Nem trocar de personagem troca, ó. Caraca, e agora? Então, o que é que eu tenho que fazer? Deixa eu ver. Não teria que me matar, né? Sei lá. É isso aí, galera. É o que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês gostem, que tenham gostado desse vídeo. É muito louco. E valeu. Até a próxima. Valeu. Vou tentar sair daqui, é claro.